Olá amores, tudo bem com vocês? Da Nenisa mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz pra festinha da Sofia a roupa que eu comprei pra ela pra eu estar usando também no dia da festinha e dar uma atualizada sobre como andam os preparativos da festinha dela que vocês estavam me perguntando bastante então hoje eu vim trazer esse vídeo pra vocês eu espero muito que vocês gostem e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo se você ainda não se inscreveu já se inscreve aqui e ativa todas as notificações pra você ficar por dentro de tudo não perder nenhum vídeo que eu posto aqui e eu quero pedir pra vocês também me acompanharem lá no nosso Instagram, no underline Gabi Festeira, lá eu compartilho com vocês tudo em primeira mão, então sem mais longas bora pro vídeo? Então eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz mas antes eu quero explicar como que vai acontecer a festinha da Sofia eu tinha feito o vídeo do planejamento falando como eu pretendia fazer, que eu queria fazer pra família mas enfim eu vou fazer só pra gente aqui de casa vou chamar meus pais a priminha da Sofia e vai ser algo bem simples eu até tinha visto pra alugar uma decoração que eu achei em Surocaba uma decoração linda das super heroínas porém ia ser bem mais caro eu achei que não ia compensar porque vai ser simples vai ser aqui só um parabéns pra gente então eu não achei que valeria a pena eu investir numa decoração cara se ia ser só pra gente então eu vou fazer aqui vai ser bem simples mas a única coisa que eu aluguei foram as personagens as bonequinhas, né? das super heroínas que depois eu vou mostrar pra vocês mas a decoração eu mesma vou fazer o painel eu vou provavelmente vou imprimir as imagens das super heroínas tô pensando se eu vou encher algumas bexigas com gazelho ou se eu vou usar o meu suportinho pra balão que eu tenho aqui mesmo a decoração eu ainda tô definindo mas vai ser algo bem simples, tá? e na hora do parabéns eu vou fazer uma videochamada eu vou mandar um link pra toda a minha família quem quiser participar na hora do parabéns cantar parabéns pra ela e depois do parabéns eu não sei se eu vou entregar esse kit antes ou depois no dia seguinte eu não sei ainda como eu vou fazer mas eu vou fazer um kit uma sacolinha pra todas as famílias com uma marmitinha com bolo e docinhos e vou fazer um saquinho também de doces e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei então a festinha dela vai ser basicamente isso vai ser bem simples só um bolinho pra gente cantar parabéns e obviamente não deixar passar em branco, né? então agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz bom, agora eu vou mostrar o que eu comprei primeiro eu vou mostrar as fitas eu comprei muitas fitas eu não sei falar pra vocês quanto eu paguei porque eu fui na loja eu fui pegando eu sei que no total se eu não me engano deu uns 18 reais mais ou menos ó, eu comprei essa fita aqui de gorgurão ela é de chevron comprei também muitas fitas de cetim ó, comprei dessas daqui mais grossinhas vermelho, azul e amarelo que são as cores predominantes né? que eu falei pra vocês que eu vou usar comprei essa fitinha também que eu achei linda que ela é azul aqui no meio eu acho que é um voal e tem esse detalhe em dourado eu comprei azul e a vermelha desse modelinho não sei quanto eu paguei gente, me perdoem tá tudo embramado aqui depois eu vou separar dourado eu comprei esse modelinho aqui que eu pensei em usar em alguma caixinha comprei esse modelinho aqui tem esse modelinho aqui também que eu achei ele muito bonito aí eu comprei dele e comprei esse outro aqui que ele é mais fininho ó achei legal pra colocar na latinha e em alguma caixinha também comprei esse modelo aqui também que eu achei lindo ele parece uma corda né? dourada e assim gente eu comprei mas eu não sei onde eu vou usar na hora que eu for montando os personalizados que eu vou vendo né? fita de cetim eu comprei várias né? dessas mais fininhas nas três cores comprei esse cordãozinho mais fininho aqui que eu adoro ele pra dar acabamento nos personalizados colocar em volta eu acho que fica lindo e eu comprei também essa cordinha aqui ó até comprei foi R$3,90 essa daqui que essa aqui eu quero ver se eu consigo fazer algum personalizado da Mulher Maravilha que a Mulher Maravilha tem uma cordinha né? aí vamos ver gente então essas foram as fitas que eu comprei como eu falei eu não sei ainda onde eu vou usar no momento que eu for começar a personalizar aqui eu vou ver onde eu vou usar cada coisa coloquei tudo aqui em cima pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem eu comprei essas sacolinhas como eu falei pra vocês eu vou fazer um kit pra entregar por família então eu comprei várias sacolinhas dessas daqui de papel eu comprei na cor azul porque aqui eu vou colocar o logo da Supergirl que é o mesmo logo do Super Homem né? então essa vai ser a sacolinha que eu vou entregar pras famílias eu comprei dois tamanhos essa menorzinha que é pra famílias até quatro pessoas mais ou menos eu calculei e eu comprei essa maior aqui que são pras famílias de seis, sete pessoas porém essa maior não tinha todas na cor azul aí eu só comprei duas e comprei uma na cor vermelha essa sacola maior ela foi dois e vinte e essa sacolinha menor foi um e noventa e nove cada uma eu comprei várias nem sei quantas eu comprei gente então essa vai ser a sacolinha que eu vou dar para as famílias e dentro eu vou colocar uma marmitinha com bolo e docinhos porém eu não comprei a marmitinha ainda eu preciso ir na loja essa semana ainda para comprar e antes de eu comprar essas sacolinhas eu tinha comprado essa caixa essa caixa ela saiu quatro e oitenta a minha ideia inicial era fazer uma caixinha assim para cada família e dentro da caixinha colocar salgadinho bolos docinhos porém eu vi que ia ficar bem caro então eu resolvi não fazer assim e fazer na sacolinha eu vou gravar o vídeo e eu vou dar essas duas sugestões para vocês tá? depois eu vou fazer um vídeo explicando mostrando passo a passo como que a gente pode fazer esses kits festa para entregar para as famílias tá bom? então aguardem se você não é inscrito já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo tá bom? então esse vai ser o kit que eu vou dar para as famílias aí eu fui numa loja aqui na minha cidade achei essa bandejinha que eu achei linda na cor dourada também vou usar na decoração ó ela eu paguei onze e trinta e eu comprei só essa daqui e eu também achei gente olha que lindo o copo da Supergirl que é a personagem que vai representar a Sofia olha que linda gente adorei quando eu vi fiquei apaixonada no caso vai ser esse logo aqui né esse brasão aqui que tem na roupa dela que eu vou colocar aqui na sacola depois eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer então eu comprei quatro copos desse daqui ó e foi quatro e trinta cada copinho e eu vou colocar dentro dessas sacolinhas e eu vou dar um para cada menina né que tem a Sofia minha sobrinha tem a minha vizinha aqui então para elas eu vou dar a sacolinha junto com esse copinho aqui que eu achei lindo gente eu só comprei quatro unidades dele e da parte de doces eu comprei três pacotes desse daqui dessa bala de iogurte porque eu não tinha comprado bala eu tinha comprado bala só que eu comprei da bala dura daí eu resolvi comprar essa aqui de iogurte comprei só três pacotinhos ó foi um e trinta cada um e comprei o pirulito que eu não tinha comprado ainda aí eu comprei esses dois pacotinhos só eu acho que vem oito em cada um não sei aí foi ó um real cada um e só isso que eu comprei não comprei mais nada de doce agora eu vou mostrar para vocês a roupa que eu comprei para a Sofia usar e vou mostrar a minha roupa também a minha camiseta que eu comprei deixa eu até levantar aqui eu comprei essa camiseta da Mulher Maravilha eu comprei na cor preta para eu poder usar depois porque eu não queria comprar uma camiseta só para usar na hora do parabéns e depois não usar mais então eu escolhi da Mulher Maravilha já que a Sofia vai ser a super gay eu falei não então vou ficar de Mulher Maravilha então ó ela é super bonita tem essa estampa aqui da Mulher Maravilha e eu comprei ela na C&A pela internet se eu não me engano eu paguei nela R$29,90 veio super rápido super recomendo se alguém quiser comprar tem vários modelos eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês tinha na cor branca vermelha tinha essa preta tinha outras estampas de outros modelos também mas eu escolhi essa daqui e eu vou mostrar para vocês agora a roupinha o vestido a fantasia que eu comprei para a Sofia usar então essa é a roupinha que eu comprei para a Sofia é um vestido da Supergirl tem aqui o logo da Supergirl a manguinha assim o tecido eu não sei que tecido é mas é um tecido bem fininho bem gostoso e ele é assim gente ele é bem simples bem simples e aqui atrás ele tem essa capinha depois eu vou pedir para a Sofia vestir para vocês verem eu coloco uma foto aqui ele é super simples mas eu gostei bastante a Sofia também gostou e ele foi super barato eu paguei R$40,00 nele e eu comprei na Elo 7 com o frete saiu R$57,00 esse vestido e para ela usar com a roupinha eu comprei esse arquinho não veio junto esse arquinho eu comprei separado paguei acho que R$4,00 nele e junto com a fantasia ela vai usar com essa bota eu queria que ela usasse tênis mas ela insistiu que ela quer porque quer usar bota então ela vai usar essa botinha que eu comprei para ela faz pouco tempo eu comprei em uma promoção paguei acho que R$50,00 nessa bota então ela vai usar a fantasia com bota já que ela quer bota então ela vai usar bota então ó essa é a roupinha que a Sofia vai estar usando e eu vou deixar o link do vendedor aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo bom pessoal então era isso que eu ia mostrar para vocês só para dar uma atualizada de como andam os preparativos da festinha da Sofia que vocês estavam me perguntando bastante então eu quis trazer esse vídeo para dar uma atualizada para vocês então eu não comecei a fazer os personalizados ainda porque eu estou esperando chegar os apliques de biscuit e os apliques de papel que eu encomendei para aí sim eu começar a montar mas eu acredito que na próxima semana eu já vou começar a fazer até porque a festinha dela o aniversário dela é dia 31 de agosto mas eu vou fazer a festinha para ela no dia 30 então já está aí né daqui duas semanas menos de três semanas já é o aniversário dela então ao decorrer dessa próxima semana assim que eu tiver novidades eu volto a mostrar para vocês vou mostrar os personalizados as lembrancinhas as sacolinhas vou mostrar o passo a passo de tudo que eu for fazer tá bom então não se preocupem que logo eu volto com mais novidades da festinha dela e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa seu like se inscreve no canal e não esquece de ativar todas as notificações para você ser notificado assim que eu postar vídeos novos tá bom super beijo no coração de vocês eu espero no próximo vídeo hein tchau tchau